Amor, capacete. Não vou longe não. Ande sempre protegido pra valer. Porque na moto o para-choque é você. Tranquilize sua mãe, sua mulher. Por mulher não se discute, eu sei bem como é que é. Valeu, amor. Use equipamentos de segurança e evite transitar entre os carros. Motociclista legal é motociclista consciente. Sem costura. E fofo. E fofo.